11 horas agora, voltamos ao vivo aqui do estúdio da TV Globo em São Paulo. Quero agradecer muito a sua companhia, a sua presença. E estamos de volta com o último debate entre os dois candidatos que disputam o comando do governo do Estado de São Paulo. Votação que acontece agora no próximo domingo. Novamente, nós voltamos aqui nesse terceiro bloco com perguntas de tema livre. Como o candidato Fernando Haddad abriu o primeiro bloco de tema livre, agora quem começa é o candidato Tarcísio de Freitas. Ambos terão 15 minutos, que podem usar como bem quiserem. Candidato Tarcísio, por favor, tema livre e a sua pergunta. Só queria retomar um tema do bloco passado. Essa conta, um bilhão e meio por ano, não é assim, Haddad. Quem entende de modelagem sabe que sempre tem uma concentração dos investimentos nos primeiros anos. Eles são os mais importantes. E no final das contas, quando você faz o investimento, você passa a administrar o investimento. Então, o final do período de concessão é aquele período onde você tem manutenção, operação. Mas o investimento mesmo se concentra nos sete, oito primeiros anos. Vamos dar o exemplo da Dutra. Todo investimento da Dutra vai acontecer nos sete primeiros anos do contrato. Ou seja, ali é que está a carga dos 15 bilhões de reais que vão ser investidos. Isso vai fazer muita diferença. Mas vamos lá. Uma das grandes falhas do PT, na minha opinião, é a mistura de ideologia com aritmética. E isso foi a causa, por exemplo, do fracasso de todas as concessões que o PT fez aí há um tempo atrás. As concessões todas deram errado. E a grande questão que eu me coloco é o seguinte. Com quem o PT vai governar? Até agora, a gente não tem nenhum cheiro, nada a respeito, por exemplo, da equipe do candidato Lula. A gente não sabe quem vai ser, por exemplo, o ministro da Economia ou da Fazenda. E a gente não sabe quem vai estar ao lado dele. E eu queria saber, Haddad, qual vai ser o perfil do seu secretariado? Quem você vai trazer para o seu lado? Por exemplo, Gilmar Tato vai ser o seu secretário de transportes? É a pergunta que eu lhe faço. Olha, Tarcísio, eu tenho visto você nomeando o secretário antes de se eleger. Você é bem-vindo a São Paulo. Você mudou há seis meses, fez um contrato de aluguel com o seu cunhado. Já foi acusado pelo seu vice de nunca ter vivido em São José dos Campos. É público e notório isso. Ele disse isso em uma entrevista. Eu não nomei o secretário antes de ganhar a eleição, porque eu acho isso um desrespeito com o eleitor. Eu acho um desrespeito muito grande com o eleitor. Ele que vai dar o seu veredito final de quem deve governar o Estado de São Paulo. Se você, que é recém-chegado aqui e tem ideias abstratas sobre a Sabesp, sobre câmera nos uniformes que você quer tirar, você quer vender o nosso patrimônio. Nosso principal patrimônio você quer vender. Você quer tirar a câmera do policial. Você quer desobrigar a vacinação. Você não quer controlar a frequência escolar. Eu fico me perguntando, que tipo de secretário você vai ter? Qual o tipo de secretário que vai concordar com uma agenda dessa? Eu posso te garantir que nenhum dos meus secretários vai concordar com esses absurdos que você está propondo aqui. Eu vou contratar gente séria e eu vou te dar só um dado. Você sabe o que é grau de investimento, Tarcísio? Grau de investimento é quando uma prefeitura, um Estado ou um país atinge o ápice da boa gestão financeira. O ápice. E a prefeitura de São Paulo, na minha gestão, conseguiu exatamente grau de investimento de uma agência de risco. O que eu posso te dizer é que o ministro da Economia, Dolula, não será o Guedes. Por uma razão. Eu não conheci ninguém mais cruel com os pobres do que o Guedes. Nenhum real de reajuste do salário mínimo acima da inflação. Está estudando agora desvincular. E não adianta você mentir que é matéria da Folha. Não é o Fernando Haddad inventando fake news. Matéria da Folha dizendo que vazou um estudo do Ministério da Economia de desvinculação do salário mínimo e da aposentadoria da inflação. Você sabe quem vai pagar a conta. É você. São os milhões, dezenas de milhões de brasileiros que ganham um salário mínimo e que não viram a cor do reajuste, que não estão conseguindo fazer um mercado, porque a inflação de alimentos foi muito superior à inflação oficial. Então, eu diria que você deveria ter um pouco de mais de parcimônia em atacar os outros. Pessoas que você nem conhece, nem conhece. E ter um pouco de humildade em relação ao soberano de uma eleição democrática, que é o eleitor, que nem sempre vocês respeitam. Eu fico vendo vocês até agora afrontando a urna eletrônica, afrontando as eleições, fazendo pirraça com a Igreja Católica, fazendo balbúrdia com o Roberto Jefferson, tentando, sabe, causar uma confusão no país para questionar o resultado eleitoral. Nem sei se você vai aceitar o resultado eleitoral, sendo que você vai ser votado na mesma urna eletrônica que o Bolsonaro. Então, eu acho que você deveria ter um pouco mais de calma. Eu ganhei um prêmio internacional da principal ONG de Nova York de mobilidade urbana. Mobilidade urbana. Você conhece o transporte da madrugada, que foi feito por mim? Você conhece o bilhete único que eu ajudei a criar na gestão da Marta? E que foi criado por essa pessoa que você citou? Você é a favor do bilhete único metropolitano, que eu estou propondo como um avanço em relação às políticas públicas que nós próprios implementamos em São Paulo? Quem fez o bilhete único, o bilhete mensal, o ônibus noturno, os corredores de ônibus, foi o PT. Foram as pessoas que você está tentando agredir e que estão propondo agora fazer o bilhete único metropolitano. Eu queria saber se você é a favor, porque uma pessoa que mora numa cidade e trabalha na outra chega a gastar 30 reais por dia de transporte. E você não tem uma única proposta para essa pessoa. Qual é a sua proposta para essa pessoa? Já que você está tocando na questão do transporte, qual é a sua proposta? Você já tem secretário? O que ele pensa da vida? Você é a favor do bilhete único? Andrade, vamos lá. Eu sou a favor do bilhete único, bilhete único que foi criado para os ônibus na gestão da Marta e que depois foi expandido para a metrô e CPTM na gestão do Serra. E, aliás, naquela época, ele já queria expandir o bilhete único para a MTU. Ou seja, essa proposta de expansão do bilhete único para a região metropolitana, ela é antiga. E não foi para frente, porque na época o Alckmin, que é candidato a vice do Lula hoje, não topou. Não topou. E nós vamos fazer, nós vamos implementar. Já sabemos, inclusive, quanto é que custa, qual é o valor do subsídio que a gente vai ter que dar para implantar o bilhete único metropolitano. Eu fico vendo assim, ah, você vai vender o principal patrimônio de São Paulo. Que ideia antiquada. Imagina se a gente não tivesse feito a privatização das teles ou a concessão dos aeroportos. Que tipo de prestação de serviço nós teríamos. E aí fica claro o confronto de ideias. Fica claro os caminhos diferentes para atingir o objetivo. O caminho da livre iniciativa, o caminho do investimento privado, o caminho da autonomia do orçamento público versus o caminho do Estado. Na questão Sabesp, por exemplo, o que a gente quer? Aumentar a eficiência da empresa. Fazer com que a gente faça mais investimento e mais rápido. Que a gente faça mais ligações, mais coleta, tratamento de esgoto, mais rede interceptora, coletora, estações de tratamento de esgoto para diminuir a mancha do Tietê e do Pinheiros, que não é uma questão de estética. É uma questão de necessidade. Porque se nós não fizermos isso, nós vamos sofrer com a falta de água lá na frente. Eu quero água chegando na torneira. Água de qualidade. Eu quero diminuir a perda técnica, a perda de água nas tubulações. Eu quero investir em sensorização, investir em reuso. E a iniciativa privada pode trazer uma avalanche de investimento. Então, é um bom caminho. Agora, esse caminho só vai ser adotado se a gente tiver, no final das contas, a redução de tarifa. Porque a gente vai olhar o usuário. Eu quero água na torneira e água barata. Água de qualidade e água barata. É assim que a gente vai trabalhar. Mas isso mostra uma coisa. Isso é revelador. Porque as ideias ficaram velhas. Eu tenho dito muito que se o Lula tivesse sido um bom presidente da República lá atrás, hoje já seria ruim ele voltar. Porque as ideias ficaram velhas, ultrapassadas. O mundo mudou muito nesses últimos anos. Mas não houve, a parte do PT, a reinvenção. O meia-culpa, a formação de lideranças. O tempo passou e a turma ficou. Ficou para trás, ficou ultrapassada. Na época que ele foi presidente, com o vento soprando a favor, com todo o vento soprando a favor, com boom de commodities, nenhuma mudança estrutural foi feita. Não se aprovou o marco do saneamento, autonomia do Banco Central, lei da liberdade econômica, reforma da previdência, reforma trabalhista. Nada. Nada. Ou seja, nos condenaram ao subdesenvolvimento, nos condenaram à pobreza. Deixamos de aproveitar uma oportunidade. E agora, com todo o vento soprando contra, e você falou do Paulo Guedes, nós aprovamos uma série de reformas estruturais. Nós fizemos a privatização da Eletrobras, que além de botar dinheiro em caixa, e foi a segunda maior operação financeira de 2022, ajudou a reduzir a tarifa de energia, porque teve competência no modelo, e o dinheiro da prorrogação dos contratos de concessão de geração de energia está entrando na conta de desenvolvimento energético, vai baixar a conta do consumidor, o consumidor vai pagar mais barato. E isso é competência. O resto é conversa. Isso é resultado. Soubemos fazer. E aí o Brasil hoje está gerando emprego. 16,7 milhões de postos de trabalho. 16,7 milhões num momento de crise, num momento onde o mundo está encolhendo e o Brasil crescendo, gerando emprego, gerando oportunidade, criando empresa. Nunca se abriu tanta empresa no Brasil. Graças à lei da liberdade econômica, graças às reformas que foram feitas. O Brasil, esse ano, vai crescer 3,1%, 3,2%. Estamos dando o salto. E uma coisa interessante, com a inflação baixando, e sabe o que aconteceu? Houve formação de líderes. O secretário da Pesca, Jorge Seife, virou senador da República. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, virou senadora da República. Damaris Alves, a ministra dos Direitos Humanos, senadora da República. Rogério Marinho, o cara que acabou as obras do São Francisco, senador da República. Então, lideranças nasceram. E a gente vê um partido que está preso há 40 anos na mesma pessoa. E quando a gente vai pegar quem fez parte, quem foram as lideranças nesses últimos anos, a gente vai ver lá, Zé Diceu, preso. Bacari, preso. Palocci, preso. O próprio candidato a presidente, preso. Essa é a diferença. Essa é a diferença de uma linha, que foi bem sucedida, contra uma linha que foi mal sucedida. É por isso que eu acredito, Haddad, na linha do progresso, na linha da prosperidade, na linha da livre iniciativa, na linha do trabalho, na linha do capital privado, na linha que vai gerar emprego e renda para as pessoas. Só vou fazer um parênteses aqui. Não quero falar disso, porque a gente está aqui para tratar de propostas, e não para fazer esse tipo de coisas contra pessoas que não estão aqui para se defender. Mas você também escolheu Roberto Jefferson, Valdemar da Costa Neto. Você fez as suas escolhas. Vamos com calma aí, que você está falando com uma pessoa que tem história e é honrada. Queria dizer para você que, velho, velha é a ideia do meu adversário. Se você procurar essa semana uma reportagem no jornal Folha de São Paulo, você vai verificar que houve a reestatização de 226 companhias de fornecimento de água no mundo. Porque o mundo moderno concluiu que essa ideia é uma ideia que deu errado. Você lembra? Você vai lembrar quando te prometeram a privatização da energia elétrica com o mesmo papo do meu adversário. Mesmo papo. Vai abaixar a tarifa. Você sabe quanto você paga a tarifa de energia elétrica. Verifique quanto custa a tarifa de energia elétrica no Brasil comparativamente ao resto do mundo. Compare. Compare quanto custa a tarifa pública de outros serviços públicos privatizados. Qualquer outro. Você vai ver que o Brasil está perto do centésimo lugar do mais barato para o mais caro. Nós estamos muito mal do ponto de vista de tarifas de serviço público. Privatizações mal feitas como é o caso das que estão sendo feitas no Brasil. Água é um bem essencial. Se vender essa BESP como quer meu adversário não adianta ele dizer não porque ele não vai estar nem aqui para responder. Está falando de um contrato de 20, 30 anos. A tarifa vai subir porque o empresário está atrás de lucro. Está atrás de lucro. E você pode buscar eficiência fazendo parceria com o setor privado em determinados pontos sem ter que vender o controle acionário da companhia que é o que ele prometeu. Agora, veja você. Você lê o programa do meu adversário? Nenhuma dessas propostas que ele falou aqui está no programa. Ele está dizendo que a favor do bilhete único metropolitano não está no programa dele. É a favor do reajuste do salário mínimo paulista não está no programa dele. Baixar o ICMS zerar o ICMS da carne não está no programa dele e não está no programa eleitoral da televisão. Não foi por horário eleitoral. Não está no programa registrado no TRE. Como ele não conhece o nosso Estado ele vai se apropriando do que dá. E não é assim que se disputa uma eleição. A gente tem que ter mais transparência. Eu não estou aqui defendendo a ideia dos outros. Eu estou defendendo a ideia de 500 técnicos que durante um ano e meio se dedicou a São Paulo. a visitar mais de 200 cidades a visitar todas virtualmente. E você não conhece o Estado, Tarcísio. É por isso que você vai pegando as coisas no ar. Então quando eu falo qual é o... Tirando o bilhete único metropolitano como a ideia que está no meu plano de governo e dos contratos já assinados que vão ser concluídos de metrô, CPTM o que é novo no teu programa na área de transporte? Novo, teu? O que é tua contribuição para São Paulo? Bilhete único metropolitano é uma ideia nossa. Os contratos assinados são licitações feitas de obras ainda não concluídas. Todo mundo vai concluir as obras. Quer concluir as obras. O que é novo, teu? O que é teu no teu programa para a área de transporte?